Fui uma noite de muita emoção, de histórias, de superação, solidariedade e muitos abraços. O jantar de apresentação das candidatas ao título de Glamour Girl 2022 lotou e emocionou o recreio da juventude na noite de quarta-feira, dia 6 de julho. As 13 candidatas subiram ao palco e se apresentaram para os jurados e para o público presente. O evento de escolha da nova Glamour acontece no próximo sábado, dia 9 de julho, também no Recreio da Juventude. A Liga Feminina de Combate ao Câncer, responsável pelo evento, é uma das mais tradicionais entidades de solidariedade de Caxias do Sul. A Liga de Combate ao Câncer é uma entidade totalmente benemerente, não temos nenhum custo, todas são voluntárias. Somos em 40 e poucos voluntárias da Liga de Senhoras e 50 voluntárias da Liga Jovem. Vivemos de eventos, por isso esse evento da Glamour Girl é muito importante para nós, para arrecadar dinheiro, para comprarmos os remédios para os pacientes, comprarmos os complementos alimentares e ranchos. Porque depois da pandemia nós estamos com um número muito grande de pacientes com câncer bem avançado, devido a não terem ido consultar durante esses dois anos. A atual Glamour, Nicole Buzzinguzete, estava em clima de despedida, de dever cumprido e de agradecimento. Se tem uma palavra que descreve esse meu ano como a Glamour é gratidão. Eu acredito que essa palavra tem se perdido muito sentido nos últimos anos, com todo mundo falando gratidão para tudo, mas é a palavra que eu posso expressar pela Liga, gratidão. Por tudo que elas me ensinaram, por tudo que eu passei junto com elas, é só o que eu tenho. E quais são os planos dela após passar a faixa para a próxima representante? Ah não, a Liga agora, eu já falei para elas que elas não se livram tão fácil de mim. Eu planejei continuar aqui por algum bom tempo, mas agora, querendo ou não, os meus focos são os meus estudos. Eu entrei na faculdade, quero estudar bastante para sempre poder estar ajudando a Liga. Com relação a outros concursos, eu acho que eu vou dar um tempo por hora, mas quem sabe uma festa da uva daqui a uns anos. Na organização do evento, também tem todo o trabalho do Departamento Jovem, coordenado pela Martina Evergani. Então, o trabalho do Departamento Jovem é feito uma vez por mês, aos sábados. Nós vamos às casas, então, das crianças, que são os nossos pacientes, e levamos mantimentos, roupas, itens de limpeza, toda essa questão que elas precisam, e até, de vez em quando, material escolar, tudo o que elas requisitam para a gente, que as famílias não conseguem ir atrás, enfim, por questão da vulnerabilidade social, nós vamos atrás. Então, nós temos o pré-concurso do Glamour, que são palestras, encontros, eventos, jantares, que as candidatas participam. Hoje, estamos tendo, então, o jantar de apresentação, que as meninas vão conhecer os jurados e vão dar o seu discurso. E, no sábado, então, teremos o tão esperado baile para a escolha da nossa candidata. Bom, nós estamos com 13 candidatas maravilhosas, tá? Faz dois meses que a gente vem trabalhando com elas. Elas participaram de várias palestras, visitaram os hospitais, visitaram as crianças portadoras de câncer na casa delas. É uma preparação muito boa e elas estão muito unidas, está dando um resultado bem bom. E agora, vamos conhecer um pouquinho das 13 candidatas? Bianca Gabriela Scárcio, 18 anos, representando o Diferenza Salão e Barbearia. Fernanda Raup de Canelo, 17 anos, representando a PHD Guindastes. Franciele Iante Pedó, 18 anos, representando o INCAM do Hospital Pompeia. Gabriela Hesler de Andrade, 15 anos, representando o Conselho da Empresária da SIC de Caxias. E Adne Andrés de Oliveira, 16 anos, representando a CAMINHO Rede de Ensino. Júlia Costamilã, 19 anos, representando o Instituto Filhos. Júlia Cristina Galvão Ribas, 17 anos, representando a Emy Blanc, Gil, Tioci, Noivas e Festas. Juliana Bettoni Uliana, 17 anos, representando o Recreio da Juventude. Maria Clara Bernard Silva, 16 anos, representando o Lions Club São Pelegrino e o Banco de Olhos. Maria Eduarda Rezadori Martini, 17 anos, representando a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul. Rafaela Emanuele dos Santos, 17 anos, representando o Esporte Clube Juventude. Roberta Nissola Pioner, 16 anos, representando o Lions Club Caxias do Sul, 1875. Vitória da Rocha Machado, 18 anos, representando o Salão de Beleza Universo Pink e a Loja Chique Elegante. Fica, então, o convite para você acompanhar, torcer pela sua candidata na escolha da Glamour Girl 2022. É neste sábado, 9 de julho, a partir das 21h30, pelas redes sociais da X-Play. Convido a todos, então, sábado, a assistir nas redes sociais, pela X-Play TV, a escolha da Glamour Girl 2022. Nesse evento de sábado, então, vai ter o desfile de gala delas, tá? Os jurados farão a entrevista novamente, antes delas desfilarem, e vai ter a escolha da nossa Glamour Girl 2022. A expectativa é muito grande, espero que vocês todos assistam e vejam que nós temos 13 meninas muito lindas esse ano. A todos que estão assistindo, eu convido para assistir na X-Play TV, nesse sábado, dia 9, a escolha, o baile da Glamour Girl Caxias do Sul 2022. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho